A publicação do Diário Oficial do Mato Grosso do dia 6 de fevereiro apresenta no decreto número 24 informações sobre a estrutura organizacional da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, a SEMA. No parágrafo 7, nível de administração regionalizada e desconcentrada, aparece em o item Diretorias de Unidades Desconcentradas. Nesta lista está a cidade de Cáceres, Barra do Garças, Juína, Rondonópolis, Sinop, Tangará da Serra, Alta Floresta e Guarantã do Norte, totalizando oito diretorias. No decreto número 431, de 22 de fevereiro de 2016, também no parágrafo 7, nível de administração regionalizada e desconcentrada, aparecem no item Diretorias nove unidades. A cidade de Confresa é uma delas. Com esse novo decreto do governador Mauro Mendes, a diretoria de unidade desconcentrada da SEMA passa a não funcionar na cidade de Confresa. Ainda não há informações sobre a paralisação dos trabalhos e nem sobre o direcionamento de funcionários. O certo é que, com essa decisão, a SEMA mais próxima será de Barra do Garças, cidade localizada a 750 quilômetros de Confresa. Vale ressaltar que a Secretaria de Estado de Meio Ambiente tem por finalidade promover o controle, a preservação, a conservação e a recuperação ambiental, bem como formular, propor e executar as políticas estaduais do meio ambiente, contribuindo para o desenvolvimento sustentável em benefício da qualidade de vida do povo mato-grossense.